Com a erupção em um vulcão seguida de um tsunami em Tonga, muitas teorias e alertas sobre mudanças no clima começaram a surgir. Como eu mostrei em outro vídeo, segundo os especialistas, apesar da fumaça do vulcão de Tonga ter atingido a atmosfera terrestre, a quantidade foi pequena e por esse motivo, nenhuma alteração irá acontecer no clima daqui para frente. Segundo os cientistas, nenhum esfriamento global está a caminho. Nesse vídeo de hoje, eu irei trazer para vocês os três vulcões que realmente mexeram com o clima na Terra. Suas erupções foram tão poderosas que esfriaram a temperatura terrestre, além de deixar várias vítimas fatais. Olá pessoal, eu sou a Keltube, vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. A erupção do Monte Tambora, em 1815, entre 5 e 10 de abril daquele ano, foi uma das mais poderosas já registradas. Ela atingiu o nível 7 no Índice de Explosividade Vulcânica IEV, realizando a maior erupção desde a erupção do Lago Talpo, no ano de 181 d.C. Esta erupção é considerada a maior registrada na Terra, detendo o recorde do volume de matéria expelida em 180 quilômetros cúbicos. Foi uma erupção explosiva da chaminé central, com fluxos piroclásticos e um colapso da caldeira, causando tsunamis e danos extensos em terras e propriedades. Ela criou um efeito de longo prazo sobre o clima mundial. A explosão foi ouvida na ilha de Sumatra, mais de 2 mil quilômetros distante. Uma enorme queda de cinza vulcânica foi observada em locais distantes, como nas ilhas de Borneo, Celebes e Java, e arquipélagos de Moluscas. A atividade começou 3 anos antes, de uma forma moderada, seguindo-se a enorme explosão que lançou material a uma altura de 33 quilômetros, que, no entanto, ainda não foi o ponto culminante da atividade. Cinco dias depois, houve material eruptivo lançado a 44 quilômetros de altura, escurecendo o céu num raio de 500 quilômetros durante três dias e matou cerca de 60 mil pessoas, havendo ainda estimativas de 71 mil mortos, das quais de 11 a 12 mil dessas mortes foi diretamente pela erupção do vulcão. A erupção criou anomalias climáticas globais, pois não houve verão no hemisfério norte, em consequência dessa erupção, o que provocou a morte de milhares de pessoas devido à falta de alimento com registros estatísticos confiáveis, especialmente na Europa, passando o ano de 1816 a ser conhecido como o ano sem verão. Culturas agrícolas colapsaram e gados morreram, resultando na pior carestia do século XIX.